A gente já tem umas barreiras internas, né, e a gente acredita que a gente não pode ocupar tal espaço porque a gente não pertence aqui ao local. Então, o nosso trabalho aqui no Projeto Morais de Sabores é desconstruir isso, né, dizer que você tem sim capacidade para isso, que você merece, que tem direito e que tem que ir à luta e se espalhar. A gente tem uma realidade das mulheres no território da Maré, nos territórios mais populares, que, na verdade, se reproduz e ele faz parte da realidade de muitas mulheres no país, que é um cenário onde as mulheres não conseguem concluir seus estudos, ter uma qualificação profissional adequada. Era dona de casa, sim, eu casei com 17 anos, fui mãe também, muito jovem, e não me qualifiquei profissionalmente para os estudos dessa época, então fiquei 10, 15 anos da minha vida só cuidando de casa. Foi ouvindo a demanda de mães da comunidade por qualificação profissional que a Associação Redes de Desenvolvimento da Maré criou o projeto Maré de Sabores, com oficinas de gastronomia que preparam suas participantes para trabalharem como cozinheiras ou abrirem seus próprios negócios. Eu nunca imaginei estar fazendo um curso de gastronomia, né? Eu sempre gostei muito de conzear, mas depois que passei a fazer o curso, né, parece que deu uma vida. O acesso que as mulheres acabaram tendo a ingredientes, a técnicas, a preparo, não se restringe só a esse campo profissional, mas ele se amplia dentro do contexto familiar delas. E como cozinha também é lugar de boas conversas, o sucesso das oficinas trouxe novas oportunidades para o projeto. A gente não queria só tratar de cozinha e de qualificação profissional, a gente queria provocar uma certa reflexão nessas mulheres, sobre a própria condição delas como mulheres da Maré, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, né? As rodas de conversa falam tudo, né? Fala sobre tudo. Fala sobre violências das mulheres, né? Fala sobre o país, fala sobre o gênero, fala sobre tudo. Então isso é muito bom. É importante a gente falar sobre esses termos de gênero, raça, classe, em todas as esferas, em todos os lugares em que a gente puder. Mas falar disso, dentro da periferia, eu acho que tem uma importância maior pelo fato de a gente empoderar essas mulheres, né? Da gente trazer essas mulheres para entender até o seu fazer e o seu lugar na própria sociedade. Hoje a gente está aqui mudando uma realidade de centenas de mulheres, que pelo projeto começou em 2010, então você tem sete anos de projeto, já tem cerca de 300 mulheres formadas. A cada trimestre, eu acho que saem em torno de 60, 70 mulheres formadas que estão prontas aí para o mercado de trabalho, ou para continuar aqui no projeto, ou para poder, de qualquer forma, ter a sua autonomia financeira. O apoio da Caixa, por meio do recurso do Fundo Socioambiental, proporcionou equipar melhor o projeto, né? Esse recurso foi utilizado para a compra de equipamentos, equipamentos esses que ajudam na capacitação das mulheres, na fabricação de pães, uma série de produtos que hoje são preparados aqui na Maré de Sabores. A partir da primeira turma que se formou, as mulheres sentaram e falaram, olha, a gente quer trabalhar, mas a gente não quer trabalhar separada, cada um na sua portinha, a gente quer trabalhar junto. Esse espírito de união e empreendedorismo deu origem ao buffet Maré de Sabores, que atende, desde festas particulares, a grandes eventos em universidades e empresas do Rio de Janeiro. E esse buffet gera renda direta para as mulheres aqui da Maré, e ao mesmo tempo gera sustentabilidade para o Maré de Sabores, onde o lucro é repartido para esses dois espaços. E a gente tem uma demanda, graças a Deus, bastante grande, e a gente vai se qualificando e melhorando o nosso serviço. Porque elas levam uma mensagem muito potente sobre o que tem na Maré e o que a Maré pode oferecer de bom. Quando você imponera uma mulher para pensar que ela, dentro da sua própria casa, ou dentro do seu território, também pode ser a chefe de cozinha do seu restaurante, ou a chefe de família da sua casa e assume isso, ela consegue, de fato, ter um senso crítico diferenciado dentro do seu território e melhorar a qualidade de vida da própria família. Quando a gente muda e transforma o que eu e como eu vejo na minha vida, isso a gente vai transformando o mundo, né, na verdade. A gente transforma as pessoas, assim. A gente transforma o mundo, né, na verdade. Legenda Adriana Zanotto